E aí meus amigos, beleza? Já que a gente tá parado, deu uma paradinha aqui por conta da chuva, né? A gente tava carregando caminhões, ficou molhado aqui, ó Aí não tem como os caminhões subir, que a gente fez uma rampa que o pessoal O caminhão trabalhar, pra gente trabalhar com os caminhões aqui, beleza? Então vamos aproveitar aí, vamos aproveitar e vamos passar alguma dica, né? Vamos passar uma dica aí, beleza? Só um minutinho aqui Ou seja, segundo, né? É Ó, ontem eu passei, quando eu passei o vídeo ontem, eu passei essa posição aqui, né? É, de você transitar com a posição desse jeito aqui A mais ou menos um metro, mais ou menos cinquenta centímetros do chão Cinquenta, oitenta, por aí E pra você transitar assim, por quê? Porque, na verdade, tem muito operador aí, muitos, que faz isso, ó Certo? Faz isso, né? Pra transitar com a máquina, faz isso, beleza? O que é que acontece? Você já tem aquele, você já tem aquele ponto cego que a gente tem falado aí Não é isso? Já tem aquele ponto cego O que é que acontece? Dificulta mais ainda a nossa visão do lado direito Certo? É você transitando assim Você transitando desse jeito aqui, ó Beleza? Desse jeito aqui O que é que vai acontecer? Desse jeito aí, ó Certo? O que é que vai acontecer? Eu tô virando a câmera pra esse lado pra vocês verem É... Você não vai ver Vamos dizer aí que você não vai ver aí na sua frente aí Muita coisa Agora você quer ver? Eu já passei esses vídeos antes Já passei essas dicas antes E tô passando agora o que você não deve fazer Tá certo? Em operações com escavadeira É... Fechar a lança assim, né? E... Andar desse jeito aí Agora, você tá vendo aquele prédio lá? É um prédio lá na frente, não é isso? É... Ou... Olhe de frente aí pra você ver a visão como fica diferente Vê só Tá certo? Você nunca deve andar assim O certo é esse aqui, ó Agora você vê a diferença de visão que vai ter lá na frente Certo? Isso daí pode ser até pra... É um obstáculo no... No... No caminho Pode ser... Pode ser uma pedra Pode ser um balde Pode ser alguma coisa que tem no caminho aí Que você não vai ver Tá certo? Pode ser alguma coisa até um... Como que eu vi o cara passar em cima de uma caixa de dinamite É... Ainda bem que não explodiu Que era aquela de gel, né? Então O que acontece é isso Quando você fecha aqui, ó Você perde toda a visão ali Então Não anda assim, tá pessoal? Eu tô... Eu tô falando pra vocês Porque já aconteceu comigo De eu andar assim Logo no início Assim que eu comecei E... Eu quase passava por cima de um... Acho que eram os baldes de óleo O cara tinha que colocar lá Diesel Alguma coisa desse tipo É... Não ia ser nada, né? Não era um acidente Não ia causar morte Mas era alguma coisa Poderia ser uma pessoa que tava sentado ali O cara ia sair, claro Mas podia ser alguma outra coisa Mas é mais grave Tá certo? Então anda sempre assim É mais ou menos 50 centímetros do chão A concha E nessa posição aí Beleza? Que você... Você não fecha essa visão aqui, ó Tá certo? Já teve até umas críticas Um tempo aí Um rapaz aí Dizendo que Eu tava errado em andar assim Porque ele andava assim, ó Por que que ele andava assim? Ele andava assim Pra quando chegasse Debaixo de uma fiação elétrica Ele baixar Certo? Mas aí na fiação elétrica Deixa eu acelerar mais um pouco Quando eu vou passar embaixo De uma fiação elétrica Eu não passo uma fiação elétrica Muito baixa Eu nunca passo Porque pode ter condução de energia É um... É um condutor de energia É o ferro, né? Aí o que é que eu faço? Se for muito baixo Ou mais ou menos assim Eu faço isso, ó Baixa mais do que você dobrar Não é isso? Baixa mais do que você dobrar E você, ó Você vê o tanto que... O tanto que baixou aí, ó Certo? É o tanto que baixou Agora você vê aqui Esse tanto aqui, ó Mesmo que o cara dobre aqui Ó Ó Tá certo? Então fica aquela curva Em cima da lança Beleza? A não ser que você vá Arrastando no chão Aí é muito difícil Pode pegar o pistão Ou o arraste Beleza? Então faz isso Tá certo? Não é desse jeito Ao subir morros Tá certo? Deixa eu ver se eu viro aqui Se a célula segurar aí Ao subir morros Ó Sobe sempre assim Com a lança... Com a lança... Deixa eu virar pra cá Aqui fica melhor O vídeo vai demorar um pouquinho Porque eu quero explicar direitinho pra vocês Tá certo? É Ao subir morros Aqui eu tô descendo Mas ao subir morros Sobe assim, ó Beleza? Aí na medida que você for subindo For aumentando a rampa For aumentando o grau de rampa Você vai baixando E ela vai tendo estabilidade Certo? Beleza? Tá certo? Nunca suba morros Assim, ó Nunca suba morros Assim, ó Com a lança Assim Em cima É que eu Já vi Com a lança lá em cima Desse jeito aqui Dobrada E lá em cima Eu já vi uma foto Em um... Em um grupo aí Que o cara tinha tombado pra trás Já por conta disso aqui Com certeza Beleza? Então Então sobe morro Com a lança esticada E vai baixando À medida que ela vai O grau vai aumentando Até onde a máquina Conseguir subir Ela tiver força de pressão Tiver Força de deslocamento Pra conseguir subir Você vai subir Vai baixando E vai subindo E vai tendo estabilidade Pra frente E ela vai tendo estabilidade E ela vai rodando Certo? E ela vai subir Se for um morro muito alto Uma inclinação muito alta Não, né? Aí não tem jeito Beleza? Outra coisa É... Nunca faça isso também Tá certo? Ó Tá aqui Tá cheio de lama Bater a coxa no chão Pra tirar a lama Beleza? Bater Muita gente faz isso Né? Eu já fiz já Mas aí eu aprendi Que não se faz isso Porque eu vi um cara batendo Há muito tempo atrás E quebrou E quebrou esse pino aqui, ó Aquele pino ali, ó Quebrou Tá certo? Quebrou aquele pino ali Quando ele me veio Que tava quebrado Ele já tinha trabalhado um pouco Então ele tinha trincado Beleza? Tinha trincado Aí ele já tinha trabalhado Eu não sei qual foi o motivo Que... Que depois Eu não sei como foi Que você que mexeu lá E tava quebrado É... Foi ver lá Bater o pino de volta Ele tava folgado Ele tava saindo pro outro lado Não foi nem pro lado Não foi nem pro lado que tem um parafuso Né? Que tem a traca Beleza? Então nunca faça isso Tá certo? Bater assim Bater no chão Geralmente Quando o cara tem aquele negócio Do bater concha, né? Mas o bater concha Que eu já falei em outros vídeos Não é que você Bate assim, ó Assim Geralmente ele faz isso Isso aí não prejudica nada O que Não prejudica um pouco Um pouco Não é nem muito Mas pode ser até muito É se você bater Assim, ó Tá certo? Se você bater O pistão no canto É... Chegar batendo assim Mas se você balança Só assim Sem... Sem bater o pistão Não tem problema nenhum Tá certo? Então essas aí Foi as dicas Nunca faça isso Tá certo? Nunca faça Bater a lança no chão Pra... Pra tirar barro Pra essas coisas Certo? Beleza? Então Então acho que ficou Acho que foi só isso daí É... É só isso aí Eu acho Né? Já subi morro Com a lança Esticada Tal Depois eu passo Como descer Então aí Nunca suba morro Com a lança Nunca suba morro Com a lança É... Dobrada Porque ela pode Tomar pra trás Certo? É de frente Tá certo? Com a lança de frente Sempre dando aquela baixadinha À medida que o morro For inclinando mais um pouco Tá certo? E... E essa de você Andar com a concha assim Não anda direitinho Porque você tem a visão todinha Olha aí como eu tô Olha aí A visão toda aí Do terreno aí Tá vendo aí? Se eu fecho aqui Fecha essa parte toda aqui Essa parte aqui Fica toda fechada Já tem esse negócio aqui Que é o ponto sé Que a gente fala Que é o ponto sé A lança É o pior Que é aqui Aqui A gente Tem só Tem só a janela E tal Mas aqui tem isso aqui Certo? Então nunca faça isso Beleza? Então um abraço aí Que Deus abençoe vocês aí Tem um monte de gente Pra mandar abraço Mas aí eu esqueço o nome Eu vou ter que anotar Não tem jeito Tem que armar um caderno Uma agenda E anotar o nome do pessoal aí Então um abraço aí Pra todo mundo Sinto-se ter abraçado Pelo velho aqui E um abraço E que Deus abençoe A todos vocês E a família também De vocês Beleza? Abração aí